E aí galera, beleza? Hoje o que tá falando aqui sou eu, mais uma vez, depois de tanto tempo sem gravar vídeo no YouTube Hoje vai ser que um pequeno aviso, né? Hoje vai ser que... como que eu vou explicar aqui? A partir de agora, nessa série de sólidos, eu vou gravar vídeo de desafios, somente desafio Vai acabar, infelizmente, os vídeos no PC Só a continuidade do Skyrama, o Skyrama ainda eu vou continuar ainda jogando, beleza? Skyrama, tutoriais, eu vou continuar agora gameplays e outros games, acabou, beleza? Vamos fazer o desafio do Travessão, vamos fazer o desafio dos primos que já conseguem o vídeo sobre isso Vamos fazer com todos eles, eles vão estar aqui pra prevenciar isso, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado E isso, eu vou parar o vídeo de casa É... Se parou, cara, espere aí Não vou deixar o vídeo de hoje, não vou deixar o vídeo de hoje Não vou deixar o vídeo de hoje Ah, esquecitos, hein? Então, vou gravar o vídeo de hoje, então vou gravar com as pessoas, vou gravar com as pessoas que sejam amigos mesmo, então é isso, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, né? E a partir do que eu vou gostar, eu vou gostar do vídeo de sua visão raciocínica pra partir de sábado A partir do lugar que eu não tenho, eu vou começar a ver se eu conseguir preparar a semana dos vídeos dos amigos, beleza? Então, galera, forte abraço pra vocês e falou, fui! Não tem!